Sendo aí o arco-íris saindo embora aí, ó, um arco-íris duplo aí, né, ó, primeiro anel, segundo anel, coisa maravilhosa aí, natureza, né, ó. Conforme o sol vai saindo da curvatura da terra, né, fazendo sombra, ele vai perdendo aí um pezinho dele entre o arco-íris. Era um arco-íris duplo, né, agora ele tá ficando opaco aí só no sol. É isso aí, ó. Ah, aqui não dá pra ver o segundo anel aqui ainda um pouquinho. Fraquinho. Ele tá se levantando aqui porque o sol tá se escondendo do outro lado da terra, né. É isso aí, ó. Um abraço aí, coisa linda aí. Valeu, um abraço.